Eu tô jogando, é um roguelike, como se fala, os jogos que você tem esse ciclo sem fim, ele era exclusivo pro Playstation 5, foi um dos jogos, inclusive, de estreia do próprio Playstation 5. A mecânica é simples, você começa nesse planeta alienígena em que a sua nave cai, você tem uma pistola na sua mão, você tem um recurso elétrico pra derrubar o escudo de alguns inimigos, e ele é o que eles chamam de Doom Shooter, né, Paulo? Você precisa ser habilidoso um pouco no tiroteio em terceira pessoa, né? Conta um pouquinho mais. Então, um pouquinho da história da Housemarque. E explica também o que é roguelike, pra galera entender, a Housemarque é uma desenvolvedora finlandesa, né? Dinamarquesa. A Housemarque, ela começou com títulos nos primórdios, então a gente tá falando do Amiga, em 93 eles lançaram Stardust, eu tô vendo aqui pelo site oficial deles, mas tarde eles tiveram... Paulão, ela não é de Amarqueza não, é de Helsinki. É Helsinki, é finlandesa? Ah, então eu tava entendendo. Eu acho que é finlandesa mesmo. Perdão. Mas a Housemarque, ela teve um histórico bastante bem sucedido ao lado a lado com a Sony, inclusive, pro pessoal que tá chegando no Returnal como um dos primeiros grandes lançamentos pro Play 5, quando o Play 4, ele foi lançado em 2014, eles tiveram... Qual que é o nome do game de novo? Rezogun. Rezogun que foi um título de multigênero, ele saiu pro Play 3 e depois pro Play 4. A Housemarque, ela se especializou num tipo de jogo bastante específico, que é uma experiência arcade, pra galera que é versada em shmups e bullet hells, o pessoal que joga bastante... É bullet hell que eu quis dizer com o tiroteio deles, tá gente? E a empresa é de Hellsync mesmo, eu chequei agora no site oficial, mas vai lá, Paulão. Ah, maravilha. A Housemarque, ela também foi uma das aquisições mais recentes da Sony, quando a Sony começou a expandir e adquirir estúdios, a Housemarque foi uma das preferidas, lado a lado com o pessoal da Guerrilha Games, o pessoal que fez o Horizon, por exemplo. E a Housemarque, ela estava nas notícias há alguns anos, quando eles decidiram que eles iam mudar o seu modelo de negócio e iam caçar tendências atuais, o que preocupou muita gente. Afinal de contas, um estúdio com uma tradição tão forte quanto essa, de, sabe, raízes, os tipos de jogos mais clássicos que a gente tem em termos de design. E a Housemarque ainda tem um título chamado Storm Divers, que ele era pra ser o próximo Battle Royale aí da Housemarque, acabou que esse título ainda não foi lançado, e aparentemente Returnal é a resposta pra esse adiamento. A Sony, ela, tendo o estúdio ali nas suas graças, deu bastante recurso, deu bastante tempo pra eles poderem focar em experiências mais single player, mesmo que o Returnal aí tenha um componente multiplayer cooperativo, e mais do que isso, o Returnal, ele marca uma evolução em termos de narrativa pros games, pro DNA da Housemarque. Pra quem conhece um pouco do gênero, bullet hells, shooters e afins, e o modelo roguelike, eu tô pegando aqui, por exemplo, o Binding of Eye. Binding of Eye, esse aqui, eu acho que é um bom exemplo pra gente poder comparar os dois. Porque Binding of Eye é que ele tem várias camadas, vários elementos que tornam o jogo bastante complexo, e várias camadas narrativas, conforme quanto mais você joga o jogo, mais você entende da história. E o Returnal, ele tem isso na forma de um suspense Lovecraftiano, em que você tá explorando o planeta Atropos, e a Selene, a protagonista do game, ela precisa coletar artefatos alienígenas enquanto ela tá, opa, enquanto ela tá sobrevivendo hordas de alienígenas que querem exterminar ela. Ele é um jogo que ele provocou, ele também trouxe um pouco de inconveniência pro pessoal que começou a adquirir o Playstation 5, porque ele não tava completamente otimizado, ele era um jogo que não permitia nem você sair dele, você podia pausar o jogo, mas acho que se você trocasse de jogo, utilizasse as propriedades do Playstation 5 pra poder ter mais de um jogo rodando ao mesmo tempo, o Returnal, ele voltava o seu progresso até um checkpoint ali, e muita gente se viu meio que desmotivada a prosseguir no jogo. Então essa versão de PC... Provavelmente até o começo, porque é a lógica do jogo, você morre e volta pra nave. Isso. Eu quero falar um pouco da estrutura de fases, e sem tocar em muitos spoilers, pra quem vai entrar pra jogar Returnal, ele funciona assim. Você tem três fases, mapa 1, mapa 2 e mapa 3, e aí mapa 4, mapa 5 e mapa 6. Você só pode jogar, só pode começar uma partida a partir do ponto inicial ou da metade. Então você tem que jogar mapa 1, 2 e 3, e depois que você chegou a partir do terceiro, você pode voltar a jogar 4, 5 e 6, certo? E isso já provoca um pouquinho, isso já agrava um pouquinho a dificuldade dele. Além disso, a gente tá falando de um gênero aqui que, em termos de roguelike, um dos grandes títulos da Indies, dessa categoria, Hades, meio que refinou muitos aspectos da parte de jogabilidade. Então, pra quem já jogou Hades, por exemplo, e você tem toda aquela questão de jogar... Metade do jogo é você sobreviver aos labirintos, é sobreviver aos obstáculos, a outra metade é você retornar pra casa e você construir ali a sua relação com outros personagens e dar prosseguimento à narrativa. Eu acho que o retorno ele tenta fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, e isso pode não estar muito certo pra muita gente, porque ele necessita que o jogador use o tempo dele entre runs pra poder explorar artefatos que, às vezes, aparecem e às vezes, não. Um dos exemplos mais do começo do jogo é você estar explorando esse planeta inóspito e você acha uma casa, um sobrado, bem americano, bem, 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 nada a ver com aquele planeta, e ele tá ali parado no meio de uma... da floresta, da fauna e flora alienígena. E aí, pra abrir essa casa, pra poder explorar essa casa, você precisa de uma chave. Então, o jogo, ele tira você um pouco do seu objetivo principal pra perseguir essas side quests, pra perseguir esses objetivos paralelos, e eu não consigo ver isso dando certo com muita gente, especialmente porque se você morre muitas vezes, você acaba repetindo várias etapas do jogo e você se importa menos com a história, eu creio. Ainda assim, isso é o que eu tenho de ruim pra falar do jogo, agora o que tem de bom é A Housemarque, ela se dedica... ela tem uma grandissíssima dedicação com aspectos de jogabilidade, com visual, com áudio, especialmente. Então, o jogo é uma vedete do Play 5 e no PC ele não tá muito atrás, apesar do port ter... ele brigar um pouco com as configurações mais avançadas. Eu acho que atualmente ele não é um jogo impossível de você rodar, mas até na... na ficha de... um... Obrigado.